A Igreja da Purificação, de bom princípio, é muito bonita por fora, ela foi erguida em 1871, está com uma pintura nova, mas a pintura que chama a atenção é aquela que está lá dentro. Aliás, são várias pinturas feitas pelo artista Fernando Schlatter no começo do século XX, são verdadeiras obras de arte, acompanhadas com frases escritas em alemão. Uma delas chama a atenção por mostrar o lado do espírito pacífico e da carne, com a força, com toda a sua representação. As religiões sempre procuraram enaltecer o espírito em detrimento das vontades, simplesmente físicas do corpo, da carne, para com isso elevar as sociedades até uma relação civilizada entre as pessoas. Mas tem mais cenas interessantes, além desse outro tipo de pintura no terra. E é claro que eu tive que me deter um pouco mais nessas expressões muito marcantes. Mas ainda tem mais pra ti. Bom princípio foi só o início de um dia em que eu ainda fui no impressionante túnel de linha bonita. Visitei um museu e uma centenária ponte de ferro em Felice, para terminar o dia conversando com o herdeiro de um antigo armazém. Eu vou te levar junto comigo agora em uma travessia pelo túnel ferroviário de linha bonita. É um lugar simplesmente fantástico. Esse túnel foi o primeiro túnel ferroviário escavado em forma curva na América Latina. Ele foi construído em 1909. É claro que vai ficando escuro à medida que a gente percorre ele, mas são só noventa e três metros de comprimento. Dá para atravessar a pé em cerca de dois a três minutos. O leito ferroviário antigo, ele hoje é uma estrada vicinal, onde passam carros, caminhões, aqui no interior de Salvador do Sul. À medida que a gente vai se aproximando da outra ponta, vai ficando iluminado de novo. A gente vai passando por essa experiência. É uma estrada de chão batido, tem umas poças da água, que é tranquilo, para percorrer. uma estrada de chão batida, está aqui então todas escavadas na rocha, e mais pedra. Tem mais pedras regulares. Um lugar simplesmente fantástico que fica aqui no interior de Salvador do Sul, na localidade de Linha Bonita, com esse túnel ferroviário construído há mais de 100 anos atrás. Eu vou percorrer agora contigo o Museu Histórico de Feliz, onde além da exposição de objetos, são também recriados ambientes que ajudam a mostrar a trajetória dos imigrantes germânicos que desenvolveram toda essa região. Mas é nessas antigas fotos que se pode mergulhar e, de certa forma, sentir a vida de desbravamento que esses pioneiros tiveram. E a arte também se faz presente nessa antiga casa, que, aliás, foi construída no estilo português. Um lugar interessante aqui de Feliz é essa ponte de ferro sobre o rio Caí. Ela foi trazida da Bélgica e montada aqui há mais de 100 anos. Ela está funcionando perfeitamente até hoje, passa todo tipo de veículo por cima, ainda tem esse espaço para pedestre. E passa praticamente um veículo por vez. Porque se tem um veículo vindo na direção contrária que você quer trafegar, você tem que esperar na beirada da ponte para poder seguir adiante. Meu pai todos nasceram aqui, em cima da casa. Não, enfim, tudo nasceu em cima da casa. Não, enfim, mas tinha uma bagunça com... É, na escada do sol. E o armazém embaixo... Aqui era o armazém. Ele tinha linha de leite antigamente, né? Linha de leite. Aí tinha prensa de alfafo que ela tinha na fábrica de queijo, que ela fabricava queijo. Aqui em cima onde está a casa, debaixo dos plátanos antigos. Plátanos? Sim. Chequeões e porcos, né? Que são porcos. E aí, o que que era na época? Isso dá para ver pelo livro. Isso tudo era anotado. E eles faziam rancho. O cara trazia os ovos e pegava alguma coisa que tinha interessante aqui para ele trocar. É, tudo era anotado nesse livro. Dá para ver esse livro aqui, era transportado um ano inteiro. O cara trazendo isso, tudo que trazia, tudo que levava. No fim do ano, ele transportava para outra floresta. Ah, é. Transportava... Não tinha pagamento. E ficava... Não tinha pagamento. Ficava um débito ou um crédito. Um débito ou um crédito. Ele fazia uma avaliação e dizia assim... Ah, foram tantos ovos que ele deu e tanto de alfafo que ele levou, de queijo... Tanto alfafo, tanto banho, ele levava isso. Isso aqui, por exemplo, era tudo tecido de enrolo. Sim. Eles comprava a roupa pronta, né? Comprava tecido. Tudo tecido de enrolo. Aí foi a Porto Alegre para compra. Ou na época que meu pai eles desciam. Tinha até um telefone. Sim. No cantinho de telefone. Isso a partir de... Pagas. Já nos 30, 40. Não sei se... Nesses anos... Eu nasci em 57, quando vim para cá tinha esse telefone já. Era um filme só. Lá da Finesda. Até aqui. Pedia a ligação. Hoje eu recebi de manhã. Quando eu recebi. Quando eu recebi. Quando eu recebi. Sim. Então, na realidade, o telefone foi uma inovação, se puxou para cá o telefone porque era um ponto importante. Exato. Comercial. Industrial. E de como. Estava sempre construindo. É como tu quer fazer aqui. Na realidade, preservou o que tem e ainda quer elaborar melhor para receber melhor aí o pessoal. É, preservou o que tem, né? E aí eu ganho coisa. Muita gente me deu isso. Tudo eu vou codificar. Estou fazendo isso. Sim, sim, sim. Cadê um amigo? Ah, meu avô tinha esse outro. Ah, ah. Não é ajeitando. Ah. Aqui era para botar as cartas. Essas células são novas que meu avô tinha que ficaram na boca. Sim. Essas células antigas. Enfim. Serrote. É, com esse serrote. Para serrar e fazer música, né? Serrote musical. Ah, ah. Que ideia de fazer música também. Exato, exato. É claro que tem muito mais para mostrar. não só nesse lugar, como em toda essa incrível região. Que fim de tarde, hein? A gente saiu agora há pouco ali da propriedade do Renato Frenner, onde ele mostrou esse lugar incrível, que ele está recuperando esse armazém que era do avô dele. E está indo agora em direção a São José do Hortenso, já voltando para Porto Alegre. E realmente foi um dia incrível que a gente passou pelo túnel de Linha Bonita. Foi a bom princípio, feliz, enfim. E fica aqui o convite para ti, para acessar destinosdosul.com Onde tem os links para as nossas redes sociais, para a página do Facebook, para o Instagram e para o nosso canal do YouTube. Te inscreve lá. E também para os nossos passeios de um dia saindo de Porto Alegre. Te informa, te inscreve, para eu poder te levar junto comigo. E aí